Oi, gente, beleza? Questãozinha da UERJ 2016, primeiro exame de qualificação. Essa questão aqui pode sair pela física ou pela química. Como a gente na química costuma usar a equação de Clapeyron para poder fazer algumas questões de estequiometria, principalmente envolvendo gases, a gente acabou trazendo para cá para resolver junto. Beleza? Vamos lá, junto comigo. Para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume V e da pressão T e da temperatura T, que são as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, podem ser utilizadas as seguintes equações. Essa é a que a gente usa com muita frequência, a equação de Cláceus Clapeyron. V, V, igual a N, R, T. N é o número de mols, R é a constante dos gases, que normalmente a gente usa aquele 0,082. Aí, do outro lado, você tem a equação de Stefan Boltzmann, que é parecida. V, V, igual a Nzão, esse Nzão não é o número de mols, é o número de moléculas, Kt, esse K é a constante de Boltzmann. De acordo com essas equações, eu quero a razão entre o R dos gases, a constante universal dos gases efeitos, e a constante de Boltzmann. Gente, toda vez que você quiser uma razão, eu sugiro que você escreva as equações correspondentes à resolução do seu problema e divida uma pela outra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a equação de Clapeyron, que é o nosso PV, igual a N, R, T, e vou dividir pela equação de Boltzmann, que também é PV, igual a Nzão, K, T. E se eu dividir uma pela outra, olha o que a gente tem aqui. Dividindo uma pela outra. Pronto, aqui, dividir, dividir uma equação pela outra. Olha o festival de cortes que a gente tem para fazer. Posso cortar T com T, V com V, T com T. Porque os únicos parâmetros que mudam de uma equação para outra são Nzinho, o número de mols, para Nzão, o número de moléculas, e o Rzão, constante universal dos gases perfeitos, para o Kzinho, que é a constante de Boltzmann. Beleza? O que a gente tem aqui agora? Olha o que sobrou para a gente. Presta atenção que vai sair rapidinho essa questão. Olha só. Do lado de K, já que eu simplifiquei tudo, deu 1. Do lado de lá ficou Nzinho R sobre... Opa, deixa eu melhorar aqui. Nzinho R sobre Nzão vezes K. Dessa forma, o nosso Nzão sobre Nzinho é o R sobre K. Eu peguei esse Nzão, joguei para lá multiplicando, e esse Nzinho para cá dividindo. É justamente o que ele está pedindo, arrasar o Rzinho sobre K. Então, na verdade, eu preciso disso aqui. Não nos esqueçamos que cada mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se eu tiver N mols, isso equivale exatamente a N vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certo? Aqui é o número de moléculas. Aqui é o número de moléculas vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Percebe isso? Então, será que a gente consegue estabelecer essa razão aqui? Essa razãozinha aqui? N. Imagina que eu tenho esse N igual a 2. Nzinho igual a 2. Dois mols de moléculas. Aqui em cima vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, o nosso Nzão é o Nzinho vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Você concorda? Imagina que o Nzinho seja 5. 5 mols. O Nzão vai ser 5 não mols. Moléculas. Como é que você transforma de mol para moléculas? Multiplica por 6 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui eu vou dizer o seguinte. Nzinho vezes 6 vezes 10 elevado a 23 sobre Nzinho vai ser igual Rzão sobre K. E aí, mais uma vez, vamos simplificar o que for possível aqui. N com N, essa razão dá o próprio 6 vezes 10 elevado a 23. R sobre K igual 6, 10, 23. Beleza? E aí a gente marca a letra D de dado como o nosso cabalho. E aí? Beleza? Entendeu a resolução? Achou bacana? Foi útil para você? Deixa a tua inscrição, deixa o teu like, divulga para a galera aí. Vamos que vamos que tem vestibular pela frente, tem questão aqui resolvida. Bom? Muito obrigado pela ter essa paciência de todas e todos. Um forte abraço e, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Obrigado.